Isso é grafite, nega! Valeu, Jeff Costa! Tamo junto, parceiro! E ô novinha, chegou no baile e hoje tu vai embrasar Paredão tá batendo e se prepara pra jogar Ela tá na onda do lança, tá na onda do lança O novinha safada, novinha metida, além de sentar Chama as amigas, empina, rabita novinha Empina, rabita novinha Empina, rabita, 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 rabita novinha Empina, rabita novinha Empina, rabita, 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 rabita O pai no baile, tão regulando o garoto Que hoje é só colocada com força É só colocada com força É só colocar, 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 colocada com força É só colocar, 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 colocada com força Repita Grafite balenço Viou novinha, chegou no baile hoje tu vai embasar Paredão tá batendo e se prepara pra jogar Ela tá na onda do lança, tá na onda do lança O novinha, safada, novinha, metida, além de sentar Chama as amigas, empina, rabita, novinha Empina, rabita, 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 novinha Empina, rabita, 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 rabita O vai no paredão rebolando galuta que hoje é só colocada com força É só colocar, 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 colocada com força É só colocar, 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 colocada com força Arrebita Que swing desse, hein, papai Isso é bom demais Valeu, safi, gosta Arrebita Sucesso Fechou, papai Nanou, naná